Salve, salve nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, paira no ar um clima de incerteza aqui na concentração do Flamengo sobre essa confusão envolvendo a Vila Belmiro, eu vou trazer detalhes importantes eu tenho novidade sobre a contratação do Alain e muito mais pra você a partir de agora fica ligado porque ó, eu tô do lado do campo do treinamento, hein? sim, treinamento do Flamengo acontece dentro de poucos instantes aqui mas é evidente que a gente tem, não podemos e não faríamos isso com o Prof. Sampaoli de mostrar o treinamento de jeito nenhum eu tô mostrando o que eu tô mostrando pra vocês, é o clima só aqui do treinamento mas podem ficar tranquilos que jamais a gente mostraria aqui as imagens do treinamento tanto que ainda mais hoje tem muita bola parada, tem muito tudo acontecendo rapaziada, dá uma moral pro choque aqui, faz um favor aciona o sino da notificação e se inscreve no botão vermelho aqui embaixo, vai dá essa moral pra mim, porque é muito importante esse carinho de vocês a gente tá nessa reta aí, campanha do milhão, 535 mil faltam menos de mil inscritos aqui no canal pra gente chegar à campanha dos 35 mil 535 mil olha só gente deixa eu falar pra vocês uma coisa que é uma grande verdade essa confusão que aconteceu na Vila Belmiro se a CBF for minimamente séria minimamente séria a Vila Belmiro fica interditada um ano se for minimamente séria fica interditada um ano entendeu? um ano então assim é um absurdo o que aconteceu a imagem é mais forte do que qualquer palavra pra mim absolutamente inacreditável o Flamengo tá preocupado é evidente que o Flamengo tá preocupado o presidente Rodolfo Landim tá preocupado é evidente eu tava ontem com o Diogo Lemos integrante do departamento da direção de futebol do Flamengo eu tava com o Bruno Espinto subindo o elevador uma hora de noite com o Bruno o Bruno tá preocupado o Diogo tá preocupado se manifestou no Twitter e tudo porque gente vamos falar a verdade falta segurança eu já ouvi aqui que tem uns reis da moralidade que só falam M aí inverte o mando de campo mas como é que é isso pô o que que o Flamengo tem a ver com o que aconteceu lá adia o jogo mas como é que é isso tem data pro Flamengo vocês já viram? não tem tem Copa do Brasil tem Libertadores Flamengo não tem data pra adiar esse jogo pô não tem data essa que é a verdade não tem data então assim fica uma celema uma situação que eu vou dizer pra vocês atenção CBF a CBF precisa tudo bem procurador do STJD eu já vi a entrevista eu já vi que vai ter punição o presidente do Santos já puniu a torcida mas gente isso é muito pouco veja bem se tem algum Santista olhando meu vídeo aqui eu não tenho nada contra o Santos não viu é só mesmo uma questão de segurança porque olha só aconteceu tudo isso eles perdendo o jogo vocês sabem que o Flamengo contra o Santos na Vila faz jogos excelentes perde de novo quem é que garante que não vão fazer a mesma coisa quem é que garante fala pra mim gente deixa eu falar pra vocês não tem parada de garantia a parada é muito séria nós estamos lidando com vida nós estamos lidando com seres humanos humanos e quando isso tá em jogo as coisas ficam muito perigosas o Flamengo vou dizer pra vocês tá focado tá todo mundo aqui todo mundo aqui tá todo mundo focado no jogo de hoje contra o Bragantino não tem ninguém que não esteja focado todo mundo tá focado mas só que tá todo mundo preocupado com o que pode acontecer e eu vou ser sincero pra vocês tá todo mundo preocupado porque ninguém sabe o que pode acontecer ninguém sabe então assim é fica no ar uma preocupação muito grande de todos no Flamengo e aguardando um desfecho porque já tinham todos os ingressos vendidos não dá pra chegar sexta-feira e se tomar a decisão essa decisão pra mim ela tem que ser tomada hoje pelo STJD em conjunto com a CBF pra mim tem que ser tomada a interdição da vila é certa mas pra mim a decisão sobre o jogo tem que ser tomada pra ontem é importante gente deixa eu falar pra vocês graças a Deus olha eu fiquei muito nervoso ontem de noite porque eu tinha combinado com o meu parceiro Flazueiro que ele iria passar de madrugada pra me levar até o aeroporto de Guarulhos pra poder recepcionar o Luiz Araújo ele falou choque vamos comigo a gente vai num carro só e tal gasta menos eu falei porra Flazueiro beleza vamos sim aí quando deu umas nove e pouca da noite Guilherme me liga choque porra não vamos mais buscar o jogador não aí eu falei o que que houve pô o avião dele saiu do radar parece que teve que voltar teve um problema foi o suficiente pra eu ficar desesperado eu falei pelo amor de Deus o que será que aconteceu aí momentos depois vejo o atleta se posicionando é um livramento graças a Deus e descubro que o problema que aconteceu foi um problema de na aeronave que levava que trazia o jogador aqui pro Brasil fiquei pensando assim meu Deus do céu graças a Deus que deu deu tudo certo que o avião voltou e o jogador tá bem tá tudo certo não aconteceu nada com ninguém agora Luiz respira não volta direto não respira mais uns dois dias a situação aqui não é uma situação de pressa você pode começar a treinar na outra semana tranquilo você não tá fora de forma mas o importante é primeiro a tua saúde a tua mente precisa tá bem entendeu precisa tá bem então isso que que de fato é muito importante então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos tá no título do vídeo é assunto principal a contratação do Alan do Alan da forma que vocês queiram o que acontece é o seguinte gente esse jogador quer vir jogar no Flamengo e eu descobri que o Galo tá armando toda essa confusão pra tentar arrumar ainda mais um dinheiro essa que é a grande verdade ainda mais um dinheiro então o Galo tá tentando abiscoitar o Flamengo mas já tomei conhecimento que o Flamengo já conta com o jogador teve muita gente dizendo que ele não vem mais que houve desacordo que houve isso que houve aquilo mas na verdade não houve nada disso o Felipão antes foi bem claro o Felipão já sentiu que a parada esquentou o Felipão chegou e disse o seguinte é não sou eu que compro não sou eu que vendo o jogador não tem nada a ver com isso o Felipão já tirou o corpo fora porque já sabe que não tem o que fazer já sabe que não tem o que fazer então assim vamos aguardar a cena dos próximos capítulos é um jogador importante é um jogador que chega pra somar aí quem tá chegando também são os jogadores olha lá jogadores estão chegando pra movimentação nesse momento então assim chega pra somar chega num momento bom chega num momento que o Flamengo tá firme o Flamengo tá forte o Flamengo tá buscando gente eu quero lembrar vocês que com a derrota do Palmeiras ontem a gente ganhando e se Deus quiser nós vamos ganhar o jogo hoje porque das últimas duas vezes que eu vim aqui foram as vezes que o Flamengo pegou o Bragantino mais arrumado e mais forte dessa vez é que pra mim tá mais fraco só que aí eu não posso falar que isso muda alguma coisa porque o futebol é no campo vocês sabem como é que é aí eu falo pra vocês chega lá os caras fazem jogo duro a gente se complica então assim não adianta é uma situação preocupante sempre tem que jogar pensar pensar no jogo o tempo todo pensar em ser forte e não pode dar mole e vamos pra dentro que isso aqui é Flamengo pra mim 2x0 menão olha lá os meninos estão no campo aqui olha lá os jogadores estão chegando e nós vamos pra dentro e vamos com tudo valeu tchau